E aí, assim não dá mais pé Meu Santomé, meu Santomé, meu Santomé E aí, assim não dá mais pé Meu Santomé, meu Santomé, meu Santomé Dançam cachorros e gatos, ratos e carrapatos Minhocas também, moscas, mosquitos, piolhos Baratas e pulgas, nem vem que não tem E aí, assim não dá mais pé Meu Santomé, meu Santomé, meu Santomé E aí, assim não dá mais pé Meu Santomé, meu Santomé, meu Santomé Grilos, formigas, lagartos Perseguidos no mato Sempre a bailar Pernilongos voando na festa Com mil vagalões Com mil vagalões Pra ir dominar E aí, assim não dá mais pé Meu Santomé, meu Santomé, meu Santomé E aí, assim não dá mais pé Meu Santomé, meu Santomé, meu Santomé E aí, assim não dá mais pé Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Respeito Muito povo português Que muito fez para o nosso progresso Mas antes de cabral pisarem nossa terra Já muitos brasileiros faziam sucesso Matavam sua caça numa só flechada Plantavam e consumiam do nosso feijão Cruzavam São Francisco em cima de jangada Que faziam fogueira em noite de São João Já se orientavam seguindo as estrelas Até a nossa indústria estava avançada Pois já se fabricava uma boa caninha E panelas de barro todas decoradas Já tinham seu correio e não se apertavam Por meio de tambores se comunicavam Já tinham seu correio e não se apertavam Por meio de tambores se comunicavam Respeito Muito povo português Que muito fez para o nosso progresso Mas antes de cabral pisarem nossa terra Já muitos brasileiros faziam sucesso Respeito Muito povo português E muito fez para o nosso progresso Mas antes de cabral pisarem nossa terra Já muitos brasileiros faziam sucesso Rezavam pro Deus da lua Do sol, da terra e do ar Faziam as orações Praia Manjá que é a rainha do mar Rezavam pro Deus da lua Sol, da terra e do ar Faziam as orações Praia Manjá que é a rainha do mar Respeito Muito povo português Que muito fez para o nosso progresso Mas antes de cabral pisarem nossa terra Já muitos brasileiros faziam sucesso Respeito Muito povo português Que muito fez para o nosso progresso Que muito fez para o nosso progresso Mas antes de cabral pisarem nossa terra Já muitos brasileiros faziam sucesso Ora, viva, pra lá 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 Quero um sorriso pra multidão Todo olhando pra você Claro como esta manha de sol Brilhando nos seus olhos Já podemos ficar Só esperando o dia Vir para cruzar os nossos caminhos Amar a mar Ó como o tempo vem A natureza está indo a nós No Rio de Janeiro Mil outras rosas irão nascer Em cada primavera Já podemos ficar Só esperando o dia Vir para cruzar os nossos caminhos Amar a mar Oh como o tempo vem Vem nos mostrar o amor Te amo, te amo Aquela rosa flor Te amo, te amo Linda em nossas mãos Um coração Quero um sorriso da multidão Todo olhando pra você Claro como esta manha de sol Claro como esta manha de sol Vem, vem Vem, vem nos mostrar o amor Te amo, te amo Vem, vem nos mostrar o amor Aquela rosa flor Te amou, te amou Linda em nossas mãos Linda em nossas mãos Um coração 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 Talvez vocês desconheçam que eu nasci no Ceará E o sujeito terra de homem valente Ele sempre foi citar Onde muito mexicano do cinema americano Foi aprender a cantar Talvez vocês desconheçam que eu nasci no Ceará Terra de homem valente Ele sempre foi citar Onde muito mexicano do cinema americano Foi aprender a cantar Foi lá que aprendi a ler No período de três meses Sem falar corretamente o idioma inglês Mostro minha competência pra que ninguém desaprove Vou dizer como se faz O quê? Uma declaração de love Primeiro chega a mocinha Pergunta as horas ao cowboy Ele diz Só pode ter um croque E com bolso de herói Diz Michael Manchesterfield Lucy Andre perder Mas esta é fila de lucro Stripe Live Boi Oi o que foi no Ceará Obrigada Talvez vocês desconheçam que eu nasci no Ceará Terra de homem valente, ele serve coisitar Onde muito mexicano do cinema americano foi aprender a cantar Foi lá que aprendi a ler, no período de três meses Cê fala corretamente, o idioma inglês Mostro minha competência pra que ninguém desaprove Vou dizer como se faz, uma declaração de love Primeiro chega a mocinha, pergunta as horas ao comói Ele diz, não faz meu croque E compôs de herói Quem sabe é o mais certo é a feel de lucro e está em life O que é isso? Carocoroa, palitinho, baroíba Meus pés tão sujos, mas a consciência limpa Sou querido e amo alguém Mesmo torto eu sou certo Nasci no estou vestido Vem de longe, moro perto Carocoroa, palitinho, baroíba Carocoroa, palitinho, baroíba Meus pés tão sujos, mas a consciência limpa Meus pés tão sujos, mas a consciência limpa É a virtude, é a coragem Eu não creio no azar Não duvides que ainda tenho Muita lenha pra queimar Carocoroa, palitinho, baroíba Carocoroa, palitinho, baroíba Meus pés tão sujos, minha gente Carocoroa, palitinho, baroíba Carocoroa, palitinho, baroíba Detergente, bolinhas no ar, que sabão, cachaça, sabão, limão. Eu e a Carolina vamos casar. Eu e a Carolina vamos casar. Eu e a Carolina mandamos convidar a turma lá de baixo e de cima. Eu e a Carolina vamos casar. Eu e a Carolina vamos dar uma festa de despedida, despedida. Pois vamos casar e viajar e viajar e viajar. E olha e digo mais, não deixe de prestigiar, compartilhar, comparecendo. E olha e digo mais, nos traga de presente incenso e japoneses cheirosos, cheirosos. Eu e a Carolina vamos nos casar no bar da esquina. Agora vejam. Eu e a Carolina vamos casar. 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 Põe a piso que valeu, depois não deu a dizer que você só arrependeu Tira, tira seu caseiro, põe a piso que valeu Depois não deu a dizer que você só arrependeu Os escravos de Jojo jogavam caixinha no gatoto Mas o gatoto não morreu, deu Olha como ele vem todo requebrando, parece um boneco desembocando O anel que tu me destes, sexta-feira da paixão Ficou largo no meu dedo, apertou meu coração O anel que tu me destes, sexta-feira da paixão Ficou largo no meu dedo, apertou meu coração Tira, tira seu caseiro, põe a piso que valeu Depois não deu a dizer que você só arrependeu Tira, tira seu caseiro, põe a piso que valeu Depois não venha a dizer que você só arrependeu Tira, tira seu caseiro, põe a piso que valeu Depois não venha a dizer que você só arrependeu Tira, tira seu caseiro, põe a piso que valeu Eu já não me lembro bem se Se já foi há muito tempo Ou será que eu nem te disse Que eu gosto de te ver por aqui? Eu não sei bem por que é que Você voltou à lembrança E eu pensava que já estavas Bem no fundo do baú Mas aqui no momento eu morro Mas aqui no momento eu morro Mas aqui no momento eu morro De vontade de te ter todinha Eu já não me lembro bem se Se já foi há muito tempo Ou será que eu nem te disse E eu gosto de te ver por aqui? Eu não sei bem por que é que Você voltou à lembrança E eu pensava que já estavas Bem no fundo do baú Mas aqui no momento eu morro Mas aqui no momento eu morro Mas aqui no momento eu morro Que vontade de te ter todinha Mas aqui no momento eu morro E eu acho que é que é um Pau, 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 pau Eu vou dançar meu último tango Adeus, amigos, companheiros Eu vou dançar meu último tango Porque não tenho mais dinheiro Ladrões me levaram tudo Roupa, sapato, meu tutu E se eu não arranjo uma toalha Eu acabava ficando nu Mulheres, mulheres traiçoeiras Levaram minha paz Minha carteira Eu vou dançar meu último tango Daqui pra frente só vou dançar calando Eu fui ao baile lá em Minas Gerais Companheiro, eu te garanto igual aquele nunca mais Eu fui ao baile lá em Minas Gerais Companheiro, eu te garanto igual aquele nunca mais Adeus, amigos, companheiros Pois um homem sem dinheiro Aqui não pode ficar Eu vou dançar meu último tango Adeus, amigos, eu vou me mandar Eu fui ao baile lá em Minas Gerais Companheiro, eu te garanto igual aquele nunca mais Eu fui ao baile lá em Minas Gerais Companheiro, eu te garanto igual aquele nunca mais Eu fui ao baile lá em Minas Gerais Chechel Um pacifico aqui em cima Você tá bem o cumpadre ao caído Eu tô cura a gente tem que esta garota bonita Nossa senhora Mas cumpadre você tá com a boca muito mole E por menos nós tá aqui né Porque nós tão todos reunidos essa noite Cadê tua filha? Não fala nisso não Ai Nessa filha do outro embaixo hein Ai, eu vou casar com aquela sujeita A Maria Chiquinha, ela já tá comigo E a Maria Bonita comigo também, ó Eu vou casar com ela Mas é bom nós mudar de papo Vai, vai, eu sou dinheiro, vai Ei, festança da goza